Muito bem senhoras e senhores! Começando mais um gol do Laos na lajo! Quem que esteve aqui da última vez? Marcos Assunção, o outro que eu esqueci o nome. Cracknet, cê não vai pros jogadores. Não se esqueça que o prêmio pro vencedor é um beijo maravilhoso da nossa Luara. Vamos agora com ele, Perjaneves! Muito bem, meu querido!